Oi minha gente, hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz uma muda de acerola para ela produzir rápido. Eu vou ensinar para vocês passo a passo e vai dar tudo certo. Vejam. E aí pessoal, eu vou retirar a muda de acerola, vamos fazer a muda para você ver viu. E aí pessoal, o pé de acerola escolhido é esse aqui ó. Porque ele já tem bastante fruta. Então a gente vai tirar uma galha dele aqui né, para fazer a muda. Fazer um novo pé. E aí pessoal, guarda esse aqui ó, tem fruta, soltei aqui ó. Então as três mudam mais, mas tem fruta. Agora nós vamos fazer lá em casa, fazer a muda. É assim pessoal, que faz a muda. Primeiro você pega aqui o esterco, olha aqui o esterco, que é bovina. Aí aqui tem a ferra né, areia de construção e barro vermelho. Aí você mistura assim. A areia de construção, pessoal, é para ficar melhor de enraizar né, e ela não acumular. Aí você pega uma vaseira qualquer ó, eu peguei essa vaseirazinha aqui do pet né. Aí, eu cortei aqui que é para sair a água né, é fácil. Aí você enche aqui ó. Você enche né. Vou dar uma solcadinha assim ó. É muito simples pessoal, eu não sabia que ia dar certo né. Eu fiz por acaso, duas muda ali. Depois vou mostrar a vocês como é que tá, já dá mais de um mês. Aí você põe aqui ó, duas galhas de acerole. Eu tirei lá, olha que você viu ó. Eu deixei só um raspadinho aqui né. Mas as mudas que eu tenho ali, eu não raspei. De ver que eu trouxe, eu cortei e botei aqui e deu certo. Com duas muda de acerole que já produz. É simples, é só enfiar aqui ó. E molhar né. Depois você faça questão de molhar. Deixa eu molhar aí para a água descer né. Olha, a água tá descendo. Não precisa ser de enraizador né. Não precisa ser de nada, é só isso mesmo. É incrível que pareça. Deixa eu descer mais, eu vou dar mais uma molhada. Você vê alguém com a água vai descendo lá. Vou dar mais uma molhadinha. E aí tá pronta né. Agora eu vou mostrar para você a muda que eu já tenho ali duas. Já tá por mais de um mês viu. Já aqui pessoal, que tá a muda que eu vou mostrar aqui bem direitinho. Aqui tá um pouco na sombra. Ó, essa muda aqui ó. Pra você perceber ela já tem florzinha ó. Não sei se dá para mostrar direito. É pequenininha né. Eu enfiei aqui essas duas mudas. Olha o tamanho. Enchei por acaso aqui ó. Só que é na sombra ó. Debaixo do pé de acerola, do outro pé. Aqui no pé do muro. Mas tá aí ela já com a florzinha ó. Então provavelmente essa florzinha aqui vai ser acerola nova. Vou mostrar aqui direito. Vou mostrar aqui direito. Florzinha pequenininha né. Aí eu botei esses outros três aqui. Quando eu vi esse daí brotando né. Brotando. Eu fui. Peguei mais quatro. Botei aqui dentro de uma vasilha ó. Desses quatro. Um já tá. Brotando ó. Não precisa de cobrir né. Eu não cobrir. Deixei mesmo. Só precisei botar na sombra. Esse aqui tem cerca de um mês e pouco. Então se daqui para frente ele vai crescer. Vai botar acerola. Ele já tá florando né. Quando vem com a folhinha já vem com a flor. E aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como é que você faz a muda de acerola. Nas outras plantas. Eu ainda não fiz né. Para saber se tá certo. Mas na acerola. Desse jeito aí que eu fiz. Deu certo. Você que deseja pegar acerola no quintal né. E se você for plantar cimental. Vai demorar bastante. Para produzir né. E daquele jeito ali. Eu botei um ano mesmo. Eu já tenho formado né. Eu já tenho que pegar acerola formada. Já com tudo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que gostado. Se você quiser deixar um like. Não sei se você agradou né. Porque você sabe que. Nem Deus agradou todo mundo né. Mas no meio dos vídeos. Tem um que lhe vai agradar né.